Aqui o projeto já está quase pronto Isso aqui é o software Software gerenciador Aqui é o software gerenciador Aqui quando clicamos aqui Sala, vou desligar a sala Vou ligar e desligar a sala Ligar Desligar a sala Esse aqui é o circuito cérebro O circuito que controla a casa E aí 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 É para o chão, é 5, que a gente vai deixar mais de tempo. Olha, tá entendo. Tá? Se ele ir se vestir para o seu suor, esse pistão vai seguir, vai decidir que dá o contato, ó, a gente vai dar a caixa de água, pronto. Então, pessoal, também, ator. Até o computador tem que encontrar muito. Se você colocar esse computador, né, no debate, colocar o endereço em PV, eu vou ver se é que tem acesso aqui no remédio. Porque eu sou imponente um pouquinho, quando ele é esse computador e tal, se você tiver uma casa, não tem acesso aqui. Tô lá, que a gente passa aqui, pra gente bater, pra gente bater na minha casa, tem uma panela aqui, porque a gente tá em casa, ele sempre tá no celular, você vai bater no celular. Aí você tá lá no marco de ruas do barçal, eu quero que você tenha luz do zaníaco. Aqui a palha é a cena de ruas do zaníaco. A gente bate na ruas do zaníaco. É, não pode passar, não pode passar. Isso aí, eu vou te dar. É para ativar de ruas do zaníaco, eu vou conseguir o zaníaco. É, eu vou pegar. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. A janela foi roubada ou a porta, essa é o que usado. É isso aqui, olha, esse putãozinho aqui, que a gente liga mão, é como se fosse você sair, só que isso aqui é o passado, já era, um futuro desse aqui, um futuro desse aqui é você controlar a sua casa pelo computador, né, você, tudo que você vai poder fazer um futuro, pra não atrasar o seu computador, então aqui, olha, vamos lá na sala, lá no que eu clico aqui, olha lá, desbloque a sala, clica no quarto que você liga, liga no quarto, olha lá, quarto, liga a cozinha, olha lá, cozinha, agora liga no banheiro, banheiro, aqui tem uma sala, quarto, lá no quarto, olha lá, o quarto, o banheiro tá cedo, é a temperatura que quer chegar lá, vai te pegar a temperatura, naquela dura a gente tá cedo, se alguém entrou na sua casa, arrumou a quarta na sua casa, olha, a pôr no Obrigado. 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 Antes de sair dessa caixa, a caixa faz isso no brilho bachelor. Quando quiser sair da caixa, não puxa daqui com amor, olha. Na caixa desce com garotas demais, para irups香. Quando chegar e dizer piscinho do brilho bachelor, na caixa debaixo já mart nharn。 A caixa vai pelar. Se eu ligar esse computador na internet, meu endereço é ter pra ele, te deu o endereço pra ele, você vai usar esse computador na web. Então tu pode acumular essa minha casinha aqui, se eu lhe der o endereço pra ele, você vai usar a minha casa. É porque é tudo rosa, dá uma busca, essa brincadeira. , a gente fica no cartão e tá acionando. Esse quadro aqui é climatizado, o que é climatizado? O quadro climatizado é assim, a temperatura aqui pode ficar de 20mente, menos de 20 é muito frio, e mais de 25 é muito quente, não é? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, essa chapa aí, essa chapinha aqui, ela tá quente, ó, tá quente, tá quente, o que que eu vou fazer? Como chegar a 26 ali, vai aparecer esse ventilador ali, e ele vai ligar o meu ventilador aqui pra resfriar, né? Porque mais de 26 ele tem que resfriar, não é? Então vamos lá, ó, vou esquentar aqui, tá? Olha lá, vamos olhar pra lá, ó, a temperatura vai subir, ó, 24, 25, ó, 26, olha lá o ventiladorzinho, aqui ó, ligou o meu ventilador. Agora ele vai esfriar o ambiente, ó, tá vendo? Aí esfriou a casa lá, esfriou a casa lá, controlou de novo, ó, 24, agora pode ser o contrário também, e se tiver muito frio? Se tiver muito frio tem que ligar o que? O aquecedor, né? Então eu vou esfriar, quando ele for menos de 20, que tiver de ser nova, vai aparecer um forrinho ali, ele vai ligar uma luz ou canhada, tá vendo? Ó, deixa eu esfriar, deixa eu esfriar, deixa eu esfriar, deixa eu esfriar. Agora vai esquentar, agora vai esquentar, ela esquentou, tá vendo? Então ele controlou, ó. Essa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui, ela vai desvaziar, vai ligar essa bubinha aqui, vai começar a encher ela, ó, de novo. Olha lá, começou a encher, ó a caixinha lá, a vazinha lá, tá vendo? Aí quando a caixinha aqui encher, a caixinha lá, ó, pra me encher eu te ligar como, viu? Maneiro é, né? Controlou tudo pelo computador, entendeu? Maneiro, mano. Maneiro. A gente precisa se separar, 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 se separar e... Vinticina. Nigou retirada o anel atual, e ligou a essa propriedade. Quando ele se ventilando, o óleo que reflige para a bonita, chega 20 segundos, ele desliga o ventilador e não liga mais nada. A mesma coisa pode solucionar. Se eu não refrigerar eles aí, ele refrigerar ele. Ele vai morar, ele vai precisar. Nós somos alunos na casa, rapaz. Fica lá, não vou tirar o CV, né? Fica lá. Fica lá de barco. Fica lá de barco. Fica lá de barco. Aí, assim, porque eu não sei se está aí, eu não sei se está lá. Fica lá de barco, né? Sobe assim, tem um filho, tem um banheiro, tem um banheiro, tem um banheiro, tem um banheiro, tem um banheiro. Automaticamente... Isso, a arma ligou um, o ar condicionado, pode chegar a 26 anos. Fica lá, faz isso, o pete da vó, ele está lá, ele ligou o ar condicionado. Está vendo? O ar condicionado, ele está ligado. Essa é a famosa casa... Está vendo? E menos de 20, 25 anos.